E aí galera, dando continuidade aí no vídeo, posição da ginga né, só para vocês se lembrarem aí, posição de ginga número 1, posição de cadeira, posição de ginga número 2, isso aí, então vamos continuar essa ginga aí, isso, bem tranquilo. Isso, bem na manha, isso, isso, muito bom, muito bom, gingando, pisando atrás, isso, isso aí, vamos lá, parou, gingou, isso, acelera essa ginga um pouquinho, acelera um pouquinho a ginga, isso, isso, acelera. Isso, relaxa novamente, relaxa, beleza, beleza, ginga. Agora você vai tentar gingar para todos os lados, ó, ó, gingou para cá, virou, gingou para lá. Isso, virou, para lá, bora, gingando, gingando, isso, gingando, boa, virou novamente. Isso, 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 parou, gingou, bora, isso, virou de frente novamente, isso, parou. Vamos respirada, respira, respira, recupera o fôlego, respira. Muito bom. Vou colocar dois movimentos aí, avançar e recuar. Posição da ginga, posição da ginga, quando eu falar avançar, você vai para frente, a mão de concha, assim, ó, formato da mão na capoeira, recua, tá, beleza? Posição de ginga aí, perna esquerda atrás, avança, boa, recua, 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 avança, avança, recua, boa, ginga. Isso, ginga, isso, ginga, isso, ginga, balança, 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 balança o corpo, parou, avança, 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 recua, recua, ginga, isso, ginga, ginga. Ginga Aí Dá uma segurada aí Respira Vamos colocar um movimentozinho aí, pessoal Nessa ginga que a gente está fazendo O nome desse movimento é descida básica Como que faz a descida básica? Posição da ginga Quando eu troquei a ginga Fui para a cadeira, vou pisar atrás com esse pé Ele vai lá atrás Mão inteira no chão Cabeça virada Cotovelo Acompanhando aqui o olho Só o olho para fora aqui Vira a cabeça Não pode colocar o joelho no chão atrás Embora apareça Mas o joelho ali atrás Ele fica dois dedos do chão ali Também na descida básica O pé não pode ficar muito atrás aqui Nem muito na frente Para não forçar o joelho Então Então Dobre o joelho lá Até chegar no chão Quase Põe inteira no chão Protege a cabeça Esse movimento é descida básica Ó Do lado de cá Quase encostando no chão Tá? De frente Maravilha A hora que eu falar Vai para a descida básica Daí Vocês vão para a descida básica também Ok? Bora lá Gingando Isso Gingando Isso Passa a mão na frente do rosto Levanta essa mão Isso Isso aí Parou Avança Recua na descida básica Avança na ginga Ginga Isso Isso aí Muito bom Avança Recua Avança na descida básica Recua na ginga Ginga Boa Boa Isso Avança Descida básica Recua na descida básica Avança na ginga Avança na ginga Recua na ginga Ginga Boa Boa Isso aí Boa Ginga Descida básica Avança na ginga Recua na descida básica Ginga Boa 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 Ginga 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 Isso Toma uma relaxada Respira Toma uma relaxada Se tiver uma aguinha Se quiser tomar um gole Pode tomar aí também Tranquilo Relaxada Relaxadão Solto Bora lá Agora eu vou passar pra vocês Três golpes bem simples Da capoeira Meia lua de frente Queixada E benção Começar pelo Pela meia lua de frente Posição de ginga Ó Pé que tá lá atrás Ele vai passar aqui ó Pra dentro Meia lua de frente É um movimento feito pra dentro Tá Então Passou o pé aqui ó Voltou atrás O mesmo pé Meia lua de frente Ok Então vamos fazer dez aí Coloca o pé direito atrás Posição da ginga Mão de concha Dobro o joelho Pé firme no chão Um Isso Uma dica importante também Quando você ataca Quando você faz um golpe Um chute Você se expõe Correto Estaca tua guarda aqui Tua defesa Quando você faz um golpe Você tem que tirar a defesa daqui Só que a outra mão Entra como defesa Ó Fiz o golpe Voltei atrás A minha mão protegeu meu rosto Ó Tá É até Bom pro corpo Que você vai pegando Um molejo no corpo Então Três Quatro Isso Não precisa ser alta Meia lua de frente Pode ser na altura da cintura Na altura do peito também Ó Isso Pode ser baixinha também Seis Sete Oito Nove Dez Pé firme hein galera Não quero ver tornozelinho Mola aí na hora da meia lua de frente O pé tem que tá firme Tem que tá enrijecido aqui Que se tiver impacto Machuca onde bate Não machuca o teu pé Posição da ginga Dez meia lua de frente Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Sete Oito Nove Dez Maravilha Lembrando que essa meia lua de frente aí A gente também consegue soltar ela da posição da cadeira Tá aqui Ó Da cadeira você solta a meia lua de frente também Tá Então vamos fazer dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Maravilha galera Essa aula deu Abraço Gostro Obrigado.